Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva no canal Tô tirando o pódio só mais adiante Não tô mais caguardado, eu tô cantando funk Lembra lá, quando nós era da ralé, né? De quem sumiu, quem pulou com medo da maré Ufa, resistiu, virou o terror do Zé Mané Tubarão explodiu, cobre um rebanho de mulher Então cê tinha o poder da revolta Do menor da favelinha que virou artista Mas já deu fuga na roda Em dia da Branca Fina conhece os bandidos Ele tem medo dos botes Filho da Dona Maria que mora na esquina Mas a gente passou na TV Sem ter assistido a vitória Demais o que os bico falou que não ia vencer Da onde eu vim, desde novinho Tem que aprender magicamente Até onde eu for, eu vou ser assim Tu vai entender tudo lá na frente Vai saber o que é ser real Que o valor não é um bem material Sobe cego, mais de mil e cento grau Da casa do Carraglock, uma franquita Preparado, quando chega a hora de brilhar Faço isso pela minha família Vim das ruas honrar minha favela Dentro do carro importado Onde chega a hora de se vingar Até o cunho deixa a vida cobrar Também deixa o falador se frustrar Porque eu tô voadão na BMW em direção jorra TZ da cor, o mais abusado Faz um bacana se questionar Como nós tem, como nós tá Como nós vem, como chega Nossa conquista não é segredo pra ninguém Renato também pode bailar Traz a taça pros maloqueiros Favela vai chegar primeiro Fiz essa aqui por cê falar Favela faz favor de respeitar Fiz essa aqui por cê falar Quarenta e sete, filha da puta Escutou agora vou AK-47 Filha da puta aí Acendei um balão e falam um bolão pra mim Que acendei com a mão pra mina do maninho Nada é assim, enfim Cresci sem ser semeado Eldorado, alecrim Surtas e as peras na cataca Tipo Benzema, Karim Mais de dez pretos chique de voo em voo Isso é vitória, se vende lá Cartão black num car, mas sou texo Sou ilimitado e te aproxima Enche a nossa dispensa era sonho, bro Pra encher mais de cem tem que acreditar Encher mais de cem pode acreditar Pergunta nas ruas de BH O que nós canta é realidade A fome é que é apologia Nós fala de sexo e prazer no som O estado é quem faz putaria Fala nisso, nego, hoje ela me ligou E disse que até me daria Então brota na casa do tubarão Tá John e TZ, eu venci Antes dos boleto, então olha na bola Tá do olho do nego e se coloca No lugar do negro, sem lorota Essa é a luta do nego Antes era esse nego e foi tarde Hoje por que tá indo tão cedo Foi bom ver sua cara de desprezo Se transformar num olhar de medo Não conto com a sorte Eu faço dinheiro Ela brilha Não é novidade que os de nós Tá tudo em primeiro Entra na fila Multiplicando meu aberto Pelotando a Benz Comprando William Pra ter mais de ar na terra É só tu não entrar no caminho da minha família Arranjei duas pontes Ela vem combinando com o interior Vários holofotes Já chequei em todos os lugares Que eu peguei na Glock Mas deixei pegar daquele que tentou Se inventasse eu ia ser milionário E nessa que inventou Tô pagando tudo à vista Sempre na lista Na pista Minha nave faz boom Claro que agora ela anota Nó tem muita nota Mas pra nós agora é comum Coleção que eu fiz com a Kenny Vendendo igual água pra comprar Não tem mais ninguém Vários sites de fofoca citando Meu nome na minha quadelada no Zoom Tocando até no teu subconsciente Tocando em todos esses continentes Palavra é minha arma e tem 30 no pede Minha música mais na tua boca aqui dentro Vai lá menor Traz a dança pros maloqueiros A favela vai chegar primeiro Fiz essa aqui pra você falar Favela faz favor de respeitar